Só alegria cultivadores! E aí? Estou aqui mais uma vez aqui, vim visitar as videiras aqui dos amigos para ver como é que está o desenvolvimento. Fiz o plantio das duas videiras, ajeitei o sistema de condução alilatada vocês já estão acompanhando os vídeos aí e hoje eu tirei para vir aqui para dar uma olhadinha para ver como é que está o desenvolvimento dela e aproveitar e dar uma ajeitada aqui no ambiente para ficar muito show de bola. Vou mostrar para vocês, dar algumas dicas como sempre a gente vai dando dicas aí para vocês e acompanhar o desenvolvimento dessas videiras aí. Vamos lá! Então a primeira aqui, a Isabel, essa daqui, falta pouco, mais ou menos uns 20, 25 cm aqui para ela chegar aqui no arame que é a altura da latada, né? Então falta pouca coisa, mas o interessante é que vieram com dois ramos e desenvolveram desde aqui de baixo. Olha aí como ela está bem bonita, está bem bonita esse ramo aqui aí o segundo ramo é esse aqui, saiu na lateral, esse aqui, saiu na lateral e aí eu deixei para ver até onde ele iria e ele foi, deu um resultado bem positivo tanto é que foi praticamente esse daqui junto com o outro foi que desenvolveram muito bem e já estão praticamente lá no arame. Aí assim, a ideia é só eu tirar algumas folhas daqui, tirar algumas folhas para ir dando o tronco aqui pegando o sol, não precisa tirar muita folha porque enquanto tiver essas folhas aqui é bom porque a videira ela continua fazendo aquele trabalho muito importante que é da fotossíntese. e aí foi amarrando aqui, amarrando um no outro, amarrando, amarrou aqui, amarrei aqui também, amarrou aqui em cima aí ela já está aqui, então logo logo ela vai precisar ser amarrada desse lado aqui também mas está com mais de 1,70 m de altura essas variedades. A data de plantio dela, cultivadores, essa aqui, a Isabel a data de plantio dessa Isabel foi aqui, dia 18 de novembro de 2021 então tem o que? Novembro, dezembro e janeiro, já tem um pouquinho mais de dois meses que essa variedade foi plantada aqui. Está bem desenvolvida e esperamos que ela continue dando um bom resultado assim essa niagra branca também, cultivadores, ela está bem desenvolvida aqui está chovendo bastante esses dias, hoje inclusive fez bastante sol está nublado agora o tempo, mas está desenvolvida ela, ela está querendo nascer esse filhotinho aqui, mas aí já vou tirar ele é como eu falei para vocês, na parte de baixo do tronco você tira algumas folhas, não precisa tirar muitas mas isso porque essa variedade aqui também, ela já está bem desenvolvida ela está até maior do que a outra olha lá, a de lá falta mais ou menos 20 centímetros para chegar no arame e essa daqui já passou mais de 20 da altura da latada aí eu vou deixar elas desenvolver um pouquinho mais para poder elas ir pegando mais força, mais vigor aqui e aí lá para a próxima semana, se for o caso eu venho aqui para fazer aquela poda lá de cima e essa daqui também cultivadores é uma variedade muito boa, vocês conhecem né com certeza muitos de vocês tem uma variedade dessa em casa eu tenho uma na minha casa, mas vocês também já conhecem a história da minha né fiz aquela poda lá, a variedade teve aquele problema lá mas aí já está com uma brotação maior do que eu inclusive aqui ó, niagra branca a data de plantio dessa foi mais cedo do que a que eu plantei a Isabel dia 11 de 11 de 2021 então essa já tem um pouquinho mais de tempo de plantada do que a variedade Isabel essa daqui é enxertada, mas a Isabel ela não é enxertada a Isabel é de pé franco então essa já desenvolvi um pouquinho mais ali vou esperar só um pouquinho mais essa daqui não veio com dois guias, veio com apenas um guia e aí eu vou deixar ela depois, mais para frente um pouco quando ela pegar mais força aqui aí eu vou fazer uma poda nela para ela continuar desenvolvendo bem tão grandes né, bem desenvolvidas com apenas dois meses você vê a Isabel ali já está com dois ramos quase na altura do arame a niagra branca aqui também já passou da altura da latada ali está muito boa, é sinal de que elas estão gostando aqui do manejo então a ideia é continuar melhorando porque a videira é nova tudo pode acontecer, mas todo cuidado é pouco cultivadores então assim, chegando na sua videira desenvolvendo no sistema latada nessa altura você tira algumas folhinhas ali embaixo para ajudar a seiva a mandar mais para cima para ela continuar desenvolvendo assim eu fiz naquela Isabel assim também eu fiz nessa niagra branca aqui aí agora o que eu vou fazer? eu vou baixar esses matinhos aqui que estão aqui ao redor para poder clarear um pouquinho mais porque enquanto está bem sol, ajuda para o desenvolvimento da planta mas quando chove, aí essas plantas aqui de flores vermelhas que vocês estão vendo aí, elas começam a desenvolver e acaba assombriando um pouco o tronco ali das videiras e a ideia não é essa, a ideia é ficar o mais organizado possível para ficar bonito, para quando formar, ficar essa estrutura aí sistema de condução latada aí todo formado então vou trabalhar um pouquinho aqui, logo logo a gente se vê de novo pronto cultivadores, como vocês viram aí no videozinho rápido que eu fiz para não tomar muito do nosso tempo, ficou bom limpei e assim, as videiras ficaram bem destacadas olha aqui, quando eu mostrei no início do vídeo não dava nem para ver quase as videiras aqui porque o mato estava tomando conta as plantas, é dessas plantinhas aqui que tem essas flores aqui bonitinhas mas só que ele estava sombriando demais aqui e não dá certo enquanto ela desenvolve, o máximo de sol que a videira puder tomar é bom depois pode até ficar essas plantinhas aqui mais arrumadas mas do jeito que estava, estava um pouco bagunçado então eu aproveitei aí, como ficou bem destacado essa daqui, essa daqui e a de lá também então ficou bem melhor porque aí, como eu disse para vocês olha, bem destacado as videiras agora então assim, as videiras pegam mais luz do sol e elas com certeza, se já estão desenvolvendo rápido elas vão conseguir desenvolver ainda mais rápido e a ideia é essa, porque também se fica mato muito próximo acaba fazendo muita sombra e as videiras não gostam muito de sombra se é que existe alguma videira que goste é de sombra então, como eu disse para vocês, limpei aqui tirei o mato, ficou bom ficou um ambiente mais arejado a videira com certeza vai desenvolver bem mais rápido agora essa daqui, como vocês já viram já passou da altura da latada aqui mas eu vou deixar ela desenvolver um pouco mais porque o ramo ainda não está muito grosso está um pouco fino ainda está um pouco fino ainda esses ramos essa daqui, quando ela chegar na altura aí eu vou decidir quando ela chegar na altura aqui desenvolver um pouco mais chegar ali, falta o que? mais ou menos 25 cm aí eu vou escolher aqui vou tirar um dos ramos aqui visto que tem dois tem dois ramos aqui então eu vou escolher um e vou eliminar o outro sempre cultivadores você escolhe o melhor ramo e deixa e elimina o outro o melhor ramo, o ramo mais desenvolvido o mais reto possível o mais grosso aí o outro você elimina então está aí essa é a ideia limpar, organizar sempre ficar de olho se você aí tem uma videira ou duas ou três videiras está fazendo o plantio é importante dar uma olhada para ver como é que está desenvolvendo as videiras se tem mato por perto o que você precisa fazer para ela aproveitar o máximo e desenvolver nesses primeiros meses nesses primeiros seis meses a videira precisa ter força suficiente para chegar no sistema de condução e já começar a dar uma certa formação aqui na latada se isso não acontecer você perde muito mais tempo para a sua videira começar a desenvolver sabe outra dica que eu vou dar para vocês também cultivadores são as pulverizações fez o plantio de uma videira quando ela estiver nesse tamanho aqui 10, 15 centímetros 20 centímetros de brotação você já deve iniciar as pulverizações porque você deve iniciar porque acaba você fortalecendo a sua videira desde o início desde as primeiras brotações desenvolvimento dela se não ela está desenvolvendo ainda mas ela já está necessitando de nutrientes então nutriente foliar é importante para o bom desenvolvimento da planta e isso já começa desde a videira pequena então essa daqui ela não teve nenhuma pulverização desse tipo ainda então a ideia é começar já as pulverizações enquanto o fundo da folha aqui não apresenta nenhum índice de doença mas na parte de cima da folha já dá para perceber que ela está necessitando de algum nutriente pode ser solo pode ser via foliar também mas essa dica é importante porque você precisa sempre manter as pulverizações em dias aí na sua videira essa daqui é a niagra branca deixa eu mostrar para vocês ali também a Isabel então olha aí como a Isabel está está bem desenvolvida ela está bonita assim aparentemente essa variedade ela está mais bonita do que a niagra branca apesar de ter sido plantada uma semana depois mas o fato é que não recebeu pulverizações ainda ainda vai receber as pulverizações e é o que eu estou falando para vocês uma dica importante aí é você olha viu que o broto está 15 centímetros ali mais ou menos a média se você esquecer quando tiver um pouco maior não tem problema você faz a pulverização mas a ideia é você sempre manter as pulverizações em dias a partir da primeira pulverização você já tem que intercalar e usar alguns produtos fertilizantes aí para poder manter as pulverizações da sua videira em dias e isso é bom porque vai ajudar para manter a videira com a sanidade boa desenvolvendo bem como eu disse para vocês os primeiros seis meses se você der tudo que a videira precisa a videira com certeza vai responder logo logo na poda de um ano então ela vai ficar bonita vai desenvolver muito bem e qual a primeira aplicação para proteger as folhas com certeza é o sulfato de cobre o sulfato de cobre o famoso cauda bordalesa vai ajudar para poder desenvolver as folhas manter as folhas por mais tempo saudável e aí vai intercalando com outras pulverizações também que isso a gente vai falando também em outros vídeos e já tem muitos outros vídeos aí também aqui no canal disponível para que vocês possam acompanhar então essas daqui é como eu disse para vocês eu estou cuidando delas eu fiz o plantio fiz o sistema de latada vou continuar fazendo os cuidados devidos aqui mas aí estamos resolvendo isso ainda para poder ver como é que vai ficar tudo direitinho mas para manter a videira sempre desenvolvendo bem então essa é uma dica importante mantenha as pulverizações em dias desde o início das primeiras brotações para que no futuro você não tenha nenhuma dor de cabeça com a sua videira aí vai aqui mais uma dica boa também cultivadores além de você dar atenção as pulverizações à medida que o ramo ele for desenvolvendo ou os ramos é importante você dar atenção a isso aqui também é fazer o amarril para poder por isso que você deve usar um tutor é importante e à medida que o ramo ele vai desenvolvendo você também vai amarrando ele para poder o tronco ficar mais reto possível esteticamente como eu já falei para vocês fica muito mais bonito quando ele desenvolver aqui aqui a outra então você amarra lembrando que não pode amarrar muito apertado mas a ideia é você manter o tronco próximo do tutor para que ele fique desenvolvido fique melhor fique mais bonito e aí tal tronco todo amarrado aí agora vamos esperar para ver qual vai ser o resultado que essa videira vai dar claro que a gente quer a uva mas para dar uva tem todo o trabalho por trás então é isso aí cultivadores mais um vídeo aqui das parreiras da Gilda mostrei para vocês então vai acompanhando aí vocês viram que estão crescendo bem estão desenvolvendo bem a ideia é elas continuarem desenvolvendo logo logo eu vou precisar fazer a poda delas fazer uma nova adubação visto que já tem dois meses de plantio então eu já vou iniciar uma nova adubação aqui uma adubação diferente não se preocupe que eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo de como fazer essas adubações aqui de uma forma diferente adubos sempre orgânicos isso é importante então ó fica mais um vídeo aí para vocês com certeza quando elas começarem a desenvolver ali naquela estrutura vai ficar muito show de bola então o que nos resta é agradecer pela presença de cada um de vocês dizer que você que não se inscreveu ainda no canal se inscreva ative o sininho deixe o seu feedback aí deixe o seu comentário aí que a gente sempre aprecia se desejar também cultivadores faz uma visitinha a gente lá no Instagram também temos muitas dicas muitos métodos bem interessantes lá no Instagram que você também com certeza vai aprender bastante valeu vou ficando por aqui mais uma vez um abraço a todos e até um próximo vídeo das parreiras da Gilda um vídeo atualizado e uma próxima dica também de cultivando variedades Outro Amém.